Olha o Yossi, cara, o Yossi Cadê, cadê, cadê O Valor Santos, com Dan Pai de Pão Yossi! Uhul! Apagou o cara ali, mano Apagou? Apagou, velho Eu não vi, eu só vi que a hora que a dormiu Asada Miqueias Toshio, de Verzi, Bahia Asada Miqueias Aramaki Makoto, Akame A Aramaki Makoto, Akame A Akame A, vem aqui Maclaren Alfred, Maclaren Alfred, Maclaren Alfred, Maclaren Alfred, Maclaren Alfred, Garen Toffy, please come away here A gente aí puxa a correspondingly A gente puxa a faguarda A gente puxa a faguarda A faguarda A faguarda A faguarda A faguarda O cara pergou muito O cara pergou muito A faguarda O cara pergou muito Não vai que jogou bem? É, mas não É, né Tipo assim, ele perdeu com o cara É, flexível Ele perdeu com o cara Para você que não quer ficar cuidadoso E o japonês é tipo aquele jogo dele E eu? Vamos lá, Dudu Daqui é Dudu, na calma, hein Dudu, na calma Dudu, se for passar Segura, velho Joga bem, Dudu Dudu, faz pressão Vai, Dudu, bate-se bastante O que é isso?